Olá! Está começando o Reinvento Selab, o programa mais eclético da cultura sergipana. Henrique Menezes abre aulas dessa edição e a gente vai conversar em nosso estúdio sobre o seu mais recente trabalho chamado Homem de Verdade. No segundo bloco, a gente recebe Eze Assis, que é diretora do filme O Ano que a Onça Descansou. E pra encerrar, a gente vai apreciar um trecho desse filme. Eu sou Janine Braz e é muito bom estar com vocês em mais uma edição do Reinvento Selab. Eu sou Janine Braz. É com o Homem de Verdade que a gente abre o primeiro bloco do Reinvento Selab. Com ele, Henrique Menezes, que vem com seus diversos trabalhos aqui no Reinvento Selab. E com o Homem de Verdade chega, né? Já não é a sua primeira vez que passa por aqui. Já vem, já do seu primeiro trabalho pela Leia de Blanc, que foi a Terra do Rechilier. Aquele videoclipe lindíssimo contando e mostrando mais da cultura do município de Tobias Barreto. Só que dessa vez eu chamei ele pra cá, pro meu ladinho, pra me mostrar o que é o Homem de Verdade, Henrique Menezes. Seja bem-vindo. Obrigado. Que alegria estar aqui com você nesse estúdio maravilhoso. Que de onde saiu, inclusive, muitas tomadas do clipe Terra do Rechilier, né? Que, inclusive, foi um dos motivos de ter feito tanto sucesso no Estado, foi ter passado por aqui. Muito obrigado. E o Homem de Verdade, ele não existe. É justamente por isso que eu fiz essa música. pra mostrar que não existe um padrão, né? Durante toda a minha vida, durante toda a minha infância, como homem gay, a minha masculinidade sempre foi questionada, o meu jeito de ser homem sempre foi invalidado e queria o tempo todo que eu me encaixasse, né? Num padrão. Ah, o Homem de Verdade tem que fazer isso. O Homem de Verdade tem que fazer aquilo. E o tempo todo eu me perguntava, o que é esse Homem de Verdade? Ele não dança, ele não rebola, ele não vive, ele tem que se enquadrar o tempo todo. Então a música, ela veio como um desabafo meu, né? Enquanto um jovem que queria dançar do jeito que queria, que não queria estar preocupado se eu podia ou não chorar, se eu tinha que ser máscuro o tempo todo. Eu só queria ser eu, do meu jeito, com a roupa que eu quero vestir. E é isso. E quebra já esse estigma machista, né? De que não sente, de que é duro. E a letra veio de alguma experiência sua que você passou ou que foi de várias vivências, né? Incopilado. Eu tenho um momento específico da minha infância, que eu lembro que eu coloquei a mão na cintura e os meus tios começaram a olhar pra mim de cara feia e pediram, pediram não, ordenaram que eu tirasse a minha mão dali. E aquilo me marcou muito. Então a música, ela, eu coloco, claro, em outro cenário, num movimento mais dançante, pra animar a galera, mas ela parte dessa experiência, que aí eu coloco como se fosse a dança, como se fosse o baile, né? Mal cheguei no baile e vieram me falar, vê se nessa festa você vai se comportar. Então eu queria falar sobre isso, sobre essa cobrança machista, porque eu, no meu lugar de falar como homem, eu não consigo jamais me colocar no lugar de uma mulher, mas eu consigo também trazer as vivências machistas que também ferem e que também acabam impossibilitando muitos homens de construir narrativas próprias, porque tem que cumprir um padrão de masculinidade que é imposto desde a infância, né? E que ele tem que reproduzir e depois ferir mulheres, ferir outros homens, principalmente homens mais afeminados. Então a música, dançante, pra rebolar, pra dançar, mas que tem essa mensagem de que não existe um padrão de masculinidade. E o padrão é ser você, do jeito que você é. E o bom também é que tem toda a pegada, né? Aquela batida boa, não tem como ficar parada. Não tem, não tem. E uma reflexão também que teve muito bom no começo, no lançamento do som, do single, foi na parada LGBTQIA+, né? Todo mundo aceitou a música boa, eu presenciei você lá, dançando maravilhosamente bem. Como foi essa recepção do público? Foi incrível, porque eu já tinha me apresentado na parada no ano anterior, mais ano de pandemia, live. Foi maravilhoso, mas sem o calor das pessoas, né? E foi o meu primeiro contato com um público tão grande. Eu já me apresentei outras vezes pra um público, mas pra um público tão grande foi a primeira vez. E assim, me encontrar com as pessoas, sentir aquele canal humano, naquela talaia anotada, foi realmente fantástico. E as pessoas gostaram, foi a primeira vez que as pessoas ouviram a música, né? Foi a primeira performance. E eu vi que a galera gostou, porque a batida realmente é bem contagiante. Sim, já sabe que quando vem de você, né? Já vem coisa boa que contagia mesmo. Já vale lembrar que o Henrique também é ator também formado pela Universidade Federal do Sergipe. E dentro dos seus trabalhos tem diversas, diversas frentes, né? Como a nossa cultura sergipana, como eu falei também do Terra do Richelieu, que não tem como eu não comentar desse trabalho lindíssimo. Foi feito também no tempo da pandemia, não foi Henrique? Foi através da lei Aldir Blanc. Eu me inscrevi e consegui o recurso pra colocar em prática um projeto pra falar sobre o Richelieu, que é um bordado muito produzido na minha cidade. Ele não é de origem, né? Do estado de Sergipe, ele tem origem francesa, mas ele chegou em Tobias Barreto e virou fonte de renda, né? Tanto que Tobias Barreto é conhecida como a capital dos bordados. Então eu queria trazer essa memória, trazer esse assunto, que pra muitos jovens é uma coisa dos mais velhos. E pra que eu conseguisse me comunicar com essa galera, eu escolhi o ritmo do brega funk, que tornou a música muito dançante. E hoje tá aí todo mundo cantando Rê, 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 Terra do Richelieu. E muita gente que não conhecia, não sabia o que era o Richelieu, passou a conhecer a partir dessa música. E isso que eu acho importante, assim, de ressignificar, né? As formas de fazer arte, de fazer cultura. Não tem um padrão, não tem uma caixinha, uma forma de bolo que você sempre vai fazer de uma forma e vai ser daquela forma. E não, a gente tem que estar sempre experimentando e elaborando, e reenaborando novas formas de fazer. E faz parte da vida, né? Se moldar, esse amor novo. Se reinventar. Sim, é sobre isso, né, Henrique? É sobre isso. Olha, eu queria saber mais dos seus trabalhos, como foi que tudo começou também. Foi com a atuação, foi com a produção, como foi pra você que o bichinho te picou? Foi com o teatro, na escola, né? E o quão importante nessas vivências dentro da escola, o ensino de arte dentro da escola. Eu digo que eu sempre ouvi isso, e no início eu não entendia o porquê as pessoas falavam isso, e hoje eu entendo. A arte me salvou, porque a arte, ela tem esse poder, né, de levar conhecimento, esclarecimento, e começou na escola, fazendo teatro. Eu não parei mais, eu comecei no sexto ano, ali na escola, num projeto da escola, e perdurou durante toda a minha vida profissional. Eu estudei teatro e cinema em São Paulo, hoje na Universidade Federal de Sergipe, né, pra ter uma formação como professor, e agora no todo, né, porque eu me envolvo na produção, me envolvo, estou no palco, estou como diretor às vezes, pra escolas, pra produções outras, então, mas tudo começou na escola, né, com a formação artística dentro da escola. Então sabe que a arte pra você já é algo que move, né, dentro e fora das câmeras, sempre, quem acompanha também na rede social, Henrique, sempre sabe que tá envolvido, tá trabalhando com a arte de pouquinho em pouquinho, e é o que vai te mover daqui pra frente, né, Henrique? Com certeza, a arte é um instrumento de transformação social, muito poderoso, muito poderoso. A arte, a educação, a cultura, tem um poder de transformação muito grande, a gente não consegue mensurar. Na verdade, se a gente conseguisse, se a maioria conseguisse misturar, a gente faria, nós faremos coisas diferentes, né, o Brasil estaria num formato diferente, no quesito valorização da arte, da cultura, dos artistas, dos professores. Sim, é isso, Henrique. É isso. Quero saber se tem outros trabalhos pra frente, que tem outros planos. Com certeza, eu... O que eu puder falar também, claro. Não, posso, eu posso. Inclusive, o clipe, né, de Homem de Verdade, que dessa vez a estratégia foi diferente. Primeiro, eu lancei a música nas plataformas digitais, pra depois lançar o clipe. Então, vem aí, né, e outros trabalhos que eu quero desenvolver no teatro. Na verdade, eu quero voltar um pouquinho mais pro teatro também, né, porque eu me envolvi com a música, né, eu digo que eu nem sou um cantor, eu sou um artista que gosta de experimentar diversas formas de fazer arte. Mas eu quero voltar a fazer teatro, eu tenho uma peça chamada Carta para uma Mãe que se Foi, que é uma vivência minha, enquanto uma criança, que viveu a homofobia na infância, e essa ligação com a minha mãe já falecida. Então, a carta é uma carta para uma mãe que já se foi contando essas vivências. Então, eu já fiz algumas apresentações dessa peça, mas veio a pandemia, eu parei, agora eu quero retomar com ela, trazer pra Sergipe todo, assim, passear pelo Estado, apresentar em Aracaju, e levar arte, levar cultura pras pessoas. Coisa boa. Então, já sabe que já tem outro convite pra você voltar pra cá pra falar do clipe, então. E da poça. Coisa boa, tá aqui sempre aberto pra você, Henrique, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui, muito esperado. Eu fiquei muito feliz de ter vindo, estou ainda mais feliz e ansioso pra voltar. Coisa boa, sempre aberto, sempre pra te receber, homem, obrigada. Pra matar a saudade, a gente vai conferir agora o clipe Terra do Richelier, do Henrique Menezes, a gente vai pro intervalo e volta com mais Reinvento Cilab pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.